Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vou levar vocês para conhecer uma pizzaria verdadeiramente italiana. E o Matheu, que junto com seus amigos numa viagem, idealizou essa pizzaria. Vai contar pra gente um pouquinho de como tudo isso começou e o que tem aqui de maravilhas pra gente comer. Tudo bem, Matheu? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente como começou essa ideia. Você veio da Itália, chegou no Brasil. Como que foi inventar uma pizzaria em São Paulo? Então, Monique, a princípio a gente nem ia morar em São Paulo, a nossa ideia era morar na praia, por isso que trouxe a gente para o Brasil. E a irmã dos meus amigos e sócios atuais, que é a Novembra, que trouxe a gente para cá. E depois de inúmeras viagens, a gente se apaixonou pelo país, pelas praias e para a natureza desse país maravilhoso. E aí, coincidentemente com o começo da crise na Itália, a gente veio para cá, fizemos uma viagem de Florianópolis até Recife. E aí, no meio dessa viagem, apareceu a oportunidade de assumir uma pizzaria em São Paulo. E algo que a gente fala bem com o pessoal é da pizza napolitana, né? Sim. Inclusive, está no cardápio atualmente. É uma novidade que a gente lançou agora. Como em Nápoles eles são mais puristas com sabores, a gente montou quatro sabores, que é essa tradição napolitana, usando molho de tomate com tomate samarzano, que é o típico de lá, mozarela fio de latte e a massa de longa fermentação feita com farinhas italianas. Espero que fique por muito tempo. É o público que vai definir isso. É o público que decide. E vocês já estão mais ou menos há dez anos trabalhando com esse mercado de pizza. Sim. A gente sabe que brasileiro ama pizza. Sim. E um dos diferenciais, acredito, que seja o modo de preparo mesmo. Então, a questão de pouco fermento, de uma massa mais leve, da gente não se sentir muito inchado quando vai a uma pizzaria. Quer contar pra gente um pouquinho desse preparo mesmo? Desse cuidado? Então, antes da pizza napolitana, a gente trouxe a pizza do Nauti da Itália, que é o nosso carro-chefe. Então, é uma pizza que tem uma massa bem fina. A gente usa farinhas brasileiras, mas a gente não coloca nem fermento, nem ovos na massa. Então, o resultado é uma massa super leve e super fina. Geralmente, uma pessoa come uma pizza média sozinha sem grandes problemas e sem ficar com essa sensação de estufado ou de sede. Porque, geralmente, quando você fica com a sensação de estufado ou com muita sede à noite, é porque o fermento não terminou o processo de fermentação da massa. Então, ele continua dentro do teu estômago. Chegou a rica. Trabalhando. Bom, fora isso, também tem essa parte de drinks, saúde. Saúde. Fora isso, saúde. Tem a parte de Spritz para combinar com as pizzas e também os vinhos. Conta para a gente um pouquinho dessa combinação, como que funciona. Então, a gente tentou trazer um pouco da cultura da nossa região da Itália. Então, o Spritz é uma das coisas mais típicas. Que é esse drinker feito com vinho branco, água com gás. E aí, tem as variações de aperol, dá para fazer de campar, de sinar. Ou só o vinho é água também. A gente trabalha com uma carta de vinho bem dinâmica. A gente sempre tenta defender o preço justo em tudo. Tanto na pizza, quanto no vinho, nos outros produtos que a gente vende. E por isso que a gente decidiu trabalhar com essa carta dinâmica. Dessa maneira, a gente consegue comprar vinhos bons, a preços justos, e ele passar para o nosso cliente um preço justo e sem ficar entediado com o mesmo produto. Então, todo mês, a gente renova a carta e tenta trazer coisas novas. E para quem está em casa, conta um pouquinho como está sendo nessa fase de pandemia. Quais os cuidados que vocês estão tomando. E se as pessoas podem vir tranquilamente para cá. Sim. Então, a gente está muito preocupado com essa parte de precauções, né? Para prevenir o vírus. Então, todos os nossos funcionários trabalham com face shield, luvas, máscara. Todas as precauções que a gente pode tomar, a gente tomou. Deixamos as mesas bem espaçadas. Então, tem dois metros ou três de problema entre cada mesa. A gente só atende até às 10 da noite, que são as normativas da prefeitura. E os meninos, até os entregadores, andam com o arco-gel no bolso para desinfetar a maquininha. E evitar a espontagem mesmo. Claro. Ah, que bom. A gente fica feliz. A gente sabe que é um momento difícil para muita gente, muito empreendedor. Então, e as pessoas têm receio de sair de casa com esse medo mesmo. Mas aqui, tomamos todos os cuidados. Gostaria de agradecer por falar com a gente aqui rapidamente. E fico convite para vocês conhecerem a Diávola. Também entregam em casa, né? Sim, entregam, entregam na tua casa. Te esperamos aqui. É isso. Serão super bem-vindos. Até mais. Obrigada. Obrigado.